Bom dia, a verdade é que bem, melhor do que tinha chegado. A verdade é que, com o correr dos dias, me vou sentindo cada vez melhor. Con a adaptación, conhecendo a mi companheiro. Conociendo cada vez mais o que pide o treinador dentro do campo e fora do campo. Dialogando com o companheiro, tanto como afuera, como para levarlo dentro do campo. A verdade, muito bem. E a cidade também, a verdade é que me vou sentindo cada vez melhor dentro e fora do campo. A próxima pergunta, como é que está a disputa entre você e o Thiago Reis nesse ataque do Botafogo? Não, bem. A verdade é que não sei se é uma disputa. Mais que nada é trabalho. Ou seja, assim como em meu lugar está Thiago Reis e está Caio, A verdade é que não é uma disputa, é uma competência sana para ajudar ao grupo. E eu trabalhar para ajudar ele e também para ajudar ele a Caio, para que sempre trabalhemos bem. E depois, o que decide é o treinador. Mas a verdade é que tenho uma relação bárbara com todo, inclusive com Thiago Reis. E enquanto seja bom para o grupo, para nós, é excelente. Lucas, a próxima pergunta é sobre o próximo adversário. O que você já sabe sobre o Paissandu, esse adversário de domingo? E se já comentaram com você como é que é jogar na Curuzu, um estádio acanhado, um estádio que o torcedor do Paissandu costuma lotar bastante. Sim, a verdade é que sabemos que vai ser um partido duro, difícil. Eles vão estar em seu estádio, com seus torcedores. Mas eu acho que se nós estamos convencidos, estamos concentrados nos 90 minutos e fazemos nosso jogo, o que treinamos aqui na semana, seguramente entregamos um grande resultado. A próxima pergunta é como é que você vê o elenco e o grupo de jogadores do Botafogo para a disputa dessa Série C? A verdade é que é muito bem, muito bem. Eu vejo muito comprometido com o equipe. A verdade é que eu vejo os dias a dia a trabalhar. Os meus companheiros, os jogadores, o corpo técnico, as ganhas que têm, os comprometidos que estão. Talvez não doleu muito a derrota do jogo passado, mas não queremos que um mau resultado opaque, tudo o bom que se vem fazendo. A verdade é que já esta semana estamos mentalizados, preparando e enfocando o próximo jogo, porque quedam muitos jogos mais e eu acho que temos grandes chances de conseguir o que todos queremos. A última pergunta, Lucas. Na entrevista de ontem, o Felipe Souto disse que vocês conversaram internamente. Como foi essa conversa? O que você pode passar para o torcedor dessa conversa entre os atletas? Sim, a verdade é que é normal, normal. Depois de uma derrota, a verdade é que te duele. Nos duele a todos perder, porque ninguém quer perder, porque aqui ganamos todos e perdemos todos. Depois da derrota, cada um individualmente fez o seu duelo, como se quer dizer. E depois, no outro dia, chegamos aqui, falamos entre todo o grupo, mas sempre positivo, para que demos volta a la página e nos enfoquemos e pensemos no próximo rival, que vai ser duro. E nada, a verdade é que nada, já o deixamos atrás e já estamos pensando em Pensarindú e queremos ir allá a traernos os três pontos. E nada, já o deixamos atrás.